E aí galera, onde você mora? Tá calor? Fala pra mim, fala aí se tá calor, comenta aí Aqui tá quente pra danar, viu? Ave Maria, eu nunca vi um negócio desse não Mas que calor, que calor Mas que calor, que calor Não dá pra correr Ô papai, desculpa aí Dá não De calor já tá bom Não sou de ferro, tô começando a derreter meu pai Não, não estou debaixo de uma luna Mas não estou aguentando mais esse calor, meu pai Mas que calor Que calor Mas que calor Ô não Que calor Ô Tchau, tchau